De volta com o Educador em Entrevista, hoje aqui eu converso com o advogado Guilherme Moretti. Obrigado pela participação conosco, Guilherme. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, pessoal de Batatais. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e espero contribuir com esses temas tão importantes no momento. Bom, falando de direito, quando nós pensamos na legislação ligada a tecnologias, ligadas a essas novidades dos aparatos tecnológicos, são legislações relativamente novas. Antes, nós tínhamos o amparo da legislação que existia e adaptávamos. Como é que tem sido essa transição, Guilherme, e a difusão mesmo desses conhecimentos novos do direito? Bom, Luciano, antigamente, como você mesmo falou agora, a gente acabava utilizando a legislação que a gente já tinha. O Código Civil, o Código Penal e aplicava o caso à legislação já existente. Então, eu tinha algum problema, eu pegava a legislação que já existia, adaptava esse caso a essa legislação. Bom, depois foi criado o Marco Civil da Internet. Esse Marco Civil da Internet realmente foi um marco em relação à legislação voltada para os crimes digitais, voltada para aquilo que se pode ou não fazer dentro da internet. E agora, no ano passado, a gente teve a Lei Geral de Proteção aos Dados, que foi sancionada nesse ano pelo presidente Bolsonaro. E essa lei, ela vai entrar em vigor o ano que vem. Então, as empresas, elas têm que se adaptar em relação a essa legislação. E aí, tem uma série de novidades que ela trouxe, o que a empresa pode ou não fazer com os dados dos seus clientes, o que a empresa pode ou não fazer com os dados de quem, por exemplo, você acessa um site, você cadastra os seus dados, o que podem ser feitos ou não com os seus dados. Então, as empresas, elas têm um ano para fazer essa adaptação. Foi uma grande novidade e a gente vê que as empresas estão correndo atrás para se adaptar sobre isso. E, de fato, antes a gente tinha essa dificuldade até mesmo de buscar direitos quando se tratava dessa estrutura digital. A legislação tem sido discutida, mas muita gente fala que ainda existem muitas brechas que devem ser sanadas. A gente tem dois problemas aí. Um é a falta mesmo de conhecimento, não só da população, mas do próprio poder judiciário, que ainda está se adaptando, que ainda está se modernizando, o próprio poder legislativo. Porque, às vezes, as pessoas pensam o contrário, que primeiro vem as leis e depois que vem o comportamento social. Mas, na verdade, não. Primeiro vem a demanda da sociedade em relação a alguma coisa. E aí o legislativo, ele tem que criar normas para poder regulamentar esses comportamentos novos. Então, a gente tem que pensar o seguinte, a vida digital da sociedade, ela é muito nova. Então, ainda tem muitos aspectos, muitos fatos sociais que ainda não tem legislação porque é algo super novo. É só a gente refletir o seguinte, tem quanto tempo que as pessoas, de fato, estão usando o WhatsApp? Hoje a gente não vive mais sem o WhatsApp. A gente não vive mais sem um smartphone. Mas, quando a gente vai pensar quanto tempo começou a se popularizar, é muito recente. Então, realmente, todo dia estão surgindo os fatos sociais novos. E aí a gente precisa de legislações para poder acompanhar a sociedade. Então, esse é um grande desafio para os nossos legisladores e para a própria sociedade. O que o judiciário sempre fez é pegar um fato social. Então, eu causei dano a alguém. Alguém foi lá e utilizou a internet para causar dano a um terceiro. Eu vou olhar para que legislação que eu tenho de reparação de dano. Então, eu vou aplicar essa legislação de reparação de dano àquele caso concreto. Agora, com o marco civil da internet e agora também com a lei geral de proteção dos dados, eu já tenho uma legislação um pouco mais madura em relação àquilo que pode ser feito e o que não pode ser feito. Vamos falar um pouco de fake news, que é a grande novidade da discussão do direito. Como é que você viu as propostas das punições e como é que está o funcionamento disso? Bom, primeiramente, a gente tem que lembrar que o ser humano sempre contou mentiras. Então, é natural do ser humano inventar uma história. Vocês já ouviram aquele ditado, quem conta um conto aumenta um ponto, não é isso? Então, o ser humano sempre foi rodeado de contar mentiras. A grande novidade é que, com o uso dessas ferramentas de redes sociais, essa mentira é difundida de uma forma muito acelerada. Então, alguém inventa uma mentira sobre uma determinada pessoa, aquilo se alastra de uma forma desesperadora e que não tem controle. A gente não consegue controlar. A gente teve um caso aqui no litoral paulista há pouco tempo, de uma moça que foi linchada e depois veio a óbito por conta de alguém que criou uma história que ela sequestrava crianças e aí postaram uma foto e ela era muito parecida com essa pessoa da foto. Isso aí alcançou um mundo de gente, as pessoas viram ela na rua e falaram que é ela que sequestra a criança. Juntou várias pessoas, bateram nela até ela falecer. E aí não era nada disso, era uma mãe de família. Então, a fake news, ela vem causando um mundo de prejuízo para as pessoas. E a legislação, ela vem no sentido de punir quem cria e quem difunde a fake news. Então, quando você recebe alguma mensagem que você não tem certeza, você não deve encaminhar aquela mensagem. Você não deve difundir aquela mensagem. Porque quando você passa aquela mensagem para frente e aquela mensagem vem a causar um dano a um terceiro, você também é responsável por aquele dano. Então, tem que se tomar muito cuidado com as fake news. E aí a gente cai numa outra coisa que é a questão do sujeito se sentir protegido na internet. O que existe aí uma barreira da internet criando um perfil falso e achando que por meio do perfil falso ele nunca vai ser descoberto ou punido. É importante a gente destacar que hoje é possível você rastrear de onde que surgiu uma notícia, de onde que foi criado um determinado perfil. A gente teve aí o caso dos aplicativos que foram invadidos por hackers e agora prenderam várias pessoas. Então, é possível se chegar aonde que aconteceu um determinado crime virtual. E aí, realmente, o que a gente vê é que o ser humano, às vezes ele é uma ótima pessoa aqui ao vivo, mas quando ele está atrás de um computador, toda aquela fúria que está guardada na alma dele, ele coloca para fora. E ele se sente num poder absurdo para falar aquilo que pensa sem ter um filtro. Então, para a gente viver em sociedade, a gente precisa ter um filtro. Porque eu sentei perto de uma pessoa e eu não gostei da aparência dela, eu vou falar, como você é feio, né? Como você é uma pessoa ruim. A gente tem um filtro e isso que nos permite viver em sociedade. Não é hipocrisia, é a boa convivência, é a boa educação. E as pessoas, atrás de um perfil ou atrás de um computador, elas se sentem livres para poder expor a ideia que elas querem. Nessa questão aí, né? É uma coisa que a gente ouve muito falar isso. Da chamada opinião. Então, a pessoa vai lá, faz um comentário preconceituoso, faz um comentário racista, se justificando que seria uma opinião. E a legislação não prevê isso. Se você está cometendo um crime, você está cometendo um crime independente da sua opinião. O marco civil da internet, ele foi muito interessante em relação a isso. Porque ele coloca alguns princípios que têm que ser seguidos. Então, por exemplo, um dos princípios é a liberdade de expressão. Qualquer um é livre para se expressar. Só que a liberdade de expressão, ela é limitada pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Que é um princípio universal que está na nossa Constituição, que está na Declaração Universal dos Direitos dos Homens. Então, eu não posso colocar... Eu posso me expressar desde que eu não esteja atingindo a dignidade de um terceiro. Então, eu não posso colocar uma opinião minha que está indo contra a dignidade de uma pessoa. Então, quando eu coloco lá uma opinião que ela é racista, uma opinião que ela é homofóbica, eu estou afrontando a dignidade de um grupo ou a dignidade do ser humano. E isso é limitado. Por exemplo, eu não posso chegar e falar assim, é muito comum contra políticos, né? Já tive alguns casos lá no escritório. Eu sou fulano é ladrão. Porque todo político é ladrão. Mas com base em que você está falando que fulano é ladrão? Só porque ele é vereador, ele é prefeito, ele é deputado? Cai nos comentários de senso comum e fica reproduzindo. E reproduz aquilo. Então, eu não posso usar isso como regra, né? Fulano é ladrão, fulano... Não, a não ser que você tenha... Fulano roubou aqui, está aqui o fato e tal. Se não for isso, eu não posso fazer esse tipo de comentário porque eu estou afrontando a dignidade da pessoa humana. A minha opinião é limitada pela dignidade do outro. Perfeito. Vamos dar esse exemplo prático aí, né? Reproduziu essa fala do político X, ele entra com o processo contra a pessoa e pode entrar com o processo. Ele pode e ele deve entrar contra a pessoa porque é um crime contra a honra. A gente tem a calúnia, a injúria e a difamação. São os três crimes aí que estão previstos no Código Penal brasileiro e que são crimes contra a honra da pessoa. Então, quando você fala que a pessoa cometeu um crime, então você fala assim, ó, fulano é ladrão, ou seja, está falando que ele roubou. Isso é uma calúnia. Além disso, se for uma pessoa pública, você está afrontando a fama dela. Então, você está difamando ela. E quando você fala que a pessoa é algo que ela não é, você está cometendo também uma injúria. Então, ó, num único ato, você está sujeito a cometer três crimes ali contra a honra daquela pessoa. A gente tem que tomar muito cuidado e não usar, né, termos gerais aí para poder imputar alguma coisa a alguém que a gente não tem certeza. Guilherme, nós temos toda uma discussão aí a respeito das fake news pós-eleição, né, de 2018 e se fala muito nisso, né. No Congresso se discute uma CPI das fake news, se elaborou toda uma legislação punitiva com relação a isso. Como é que você acha que vai ser o impacto daqui para frente? O Tribunal Superior Eleitoral, ele tomou uma série de precauções antes da eleição, né. Então, foi proibido o uso de redes sociais, teve um controle muito grande, né. Não chegou a ser proibido totalmente, tá. Às vezes eu me coloquei mal aqui. Mas ele fez uma série de normativas para que houvesse um controle maior do uso de redes sociais pelos políticos durante a eleição. O problema é que, às vezes, o político não usa a rede social, mas ele tem pessoas que foram ali contratadas por ele e que publicam notícias e publicam notícias falsas. E aí a gente vê uma mudança de comportamento da própria sociedade e isso foi um reflexo dessa mudança de comportamento. Antigamente, qual que era a principal forma de divulgação dos seus ideais políticos, daquilo que você vai fazer durante o seu governo? Era através da televisão, do programa eleitoral, né, e das propagandas que os partidos políticos faziam durante o período eleitoral. Nessa última eleição, por essa própria mudança de comportamento, onde as pessoas assistem menos televisão e usam mais as redes sociais, então é comum você chegar numa casa, cada pessoa da família está na frente de uma tela, de uma tela individual, e cada uma acessando uma coisa diferente. Então, por conta dessa própria mudança de comportamento, foi possível atingir muito mais pessoas utilizando fake news. A legislação vem no sentido de punir mais quem está divulgando fake news, por isso que eu repito aqui essa questão do problema de você divulgar aquilo que você não tem certeza e também punir quem criou a fake news. Perfeito. E aí a gente tem esse período de transição aí, né, porque sempre a aprovação da lei e a possibilidade concreta dela entrar em funcionamento, funcionamento e as primeiras punições. A gente sabe também que a mídia tem uma importância disso, porque quando ela começa a mostrar os primeiros punidos, aí a coisa se adequa, né. Um exemplo que eu sempre dou é a legislação de trânsito, né, lá atrás se falava do cinto, né, que ninguém usava, entra a legislação, aí mostra as primeiras punições, as primeiras penalidades, hoje em dia é quase impensável entrar num carro sem colocar o cinto de segurança. Eu vejo que quando a gente tiver mesmo as primeiras punições, as pessoas vão se conscientizar mais, né. Uma vez eu ouvi uma entrevista do professor Mário Cortelli, ele fala que antigamente no Rio de Janeiro as pessoas usavam até a camisa do Vasco da Gama para fingir que era um cinto de segurança, para não usar o cinto de segurança. Então a legislação, ela tem mesmo um período de amadurecimento. Quando as pessoas começarem a ser punidas pelas infrações que elas estão cometendo, aí a gente vai ver que elas vão ter mais cuidado em cometer esse tipo de erro, né, de cair nesse tipo de cilada aí, de ficar difundindo até mesmo de criar um fake news. Agora existe todo um problema de fiscalização. Uma coisa é, eu crio a lei, às vezes a legislação acaba sendo muito boa, né, a gente tem N leis aqui no Brasil que quando você vai ver o texto, ele é muito legal. O maior exemplo que eu gosto de dar é a lei de execução penal. Ela é muito moderna, é um texto muito bacana de ressocialização do preso. Só que na prática a gente não consegue implementar por questões tanto culturais, interesses econômicos, questões políticas, e aí a gente tem uma dificuldade de fiscalizar. A gente já tem um Estado muito inchado, né, a máquina pública é inchada em todos os poderes. Como que eu vou conseguir criar mais um órgão, mais um monte de gente para poder fiscalizar fake news. Então, na última eleição, por mais que o TSE tenha tentado fiscalizar, evitar e tenha tratado várias ações para que isso acontecesse, a gente teve um mundo de fake news e que tanto no Brasil isso aconteceu quanto nos Estados Unidos e isso foi determinante para o resultado eleitoral. E é a questão que se contesta, né, se fala até da CPI, da fake news hoje, em função disso, né, tanto aqui quanto lá. Nós tivemos um dos assessores do Trump passeando pelo Brasil, né, que mostra o indício do uso das mesmas fórmulas aqui no país e se cria uma expectativa porque ano que vem também tem eleição, né. Então, como blindar para que isso não volte a ocorrer e que a gente tenha uma eleição mais limpa e transparente? Ó, a única forma da gente conseguir blindar a questão da fake news, primeiro, acho que é conscientização do povo e depois é fiscalização dos órgãos eleitorais. Não tem outra forma. Agora, o ser humano, ele difunde aquilo que ele tem paixão, né. Então, ele sempre tem um lado, é natural, é muito difícil a pessoa ser neutra. E aí, quando ela recebe qualquer informação que é negativo do lado contrário, mesmo que seja mentirosa, ela absorve aquilo como sendo verdade e passa aquilo para a frente porque ela quer que os outros também acreditem naquilo. E quando ela recebe uma notícia boa daquilo que ela acredita, mesmo que seja mentirosa, ela acaba difundindo também. Então, precisamos muito de conscientização das pessoas, os formadores de opiniões, eles têm que entrar em cena e deixar claro, e todos nós temos como obrigação, quando a gente recebe uma notícia, buscar a verdade em relação àquela notícia. A gente tem um N fake news que circulam, né, coisas absurdas. Há pouco tempo, lá no grupo da família, eu recebi um que era as melancias, elas tinham um veneno chinês, né, então o pessoal já associava a melancia com o comunismo, né. Então, tem um veneno que foi criado pelos comunistas que rachavam a melancia. E aí, quando você comprar a melancia, abrir a melancia e tiver rachada, ela tem esse veneno que causa câncer e mata em poucos meses. E aí, gente, a melancia sempre rachou por conta do sol. Quando você vai pesquisar, né, a verdade sobre a notícia, a melancia, quando ela fica no sol, ela racha por dentro por conta do sol. É questão de física, né. E aí, as pessoas difundem aquilo como se fosse verdade. Na política, a mesma coisa. O único jeito, conscientizar o povo e fiscalizar. Tem que ter uma fiscalização séria e punir o candidato que tem fake news, que solta fake news, que sua equipe trabalha com fake news. Perfeito. O Guilherme colocando uma outra questão, né. E a pessoa que compartilha, que reproduz a fake news, tem alguma previsão de punição para essas pessoas? Quando você compartilha fake news e você causa dano ao outro, você também é responsável pelo dano causado. Então, não é só criar a fake news que você vai ser punido. Quando você compartilha, também vai haver punição. Hoje, gente, essa punição, ela está prevista ali, né, não em relação a fake news ainda, mas ela está prevista tanto no marco civil, a questão do dano que você causa quando você circula qualquer informação na rede, quanto no código civil quanto no código penal, mas em relação ao dano causado. O que eles estão querendo mudar aí é deixar explícito que quem compartilha fake news e causou dano, esse compartilhamento, ele vai ter uma punição própria. Então, a gente não vai mais usar uma legislação emprestada igual a gente usa hoje. A gente vai ter uma punição própria para esse tipo de crime. É tão interessante essas mudanças, né, uma forma só para poder fazer uma comparação. Uma forma que foi muito assertiva no Estado brasileiro, que foi até uma medida que aconteceu no governo do ex-presidente Lula, que foi a criminalização de quem possuía material de pornografia infantil. Só para poder comparar. Antigamente, quem fazia a divulgação cometia crime. O que houve de mudança na legislação? Quem estivesse na posse de material de pornografia infantil também estaria cometendo crime. E aí, gente, você teve uma baita de uma afronta ao crime organizado de pornografia infantil. As pessoas que possuem esse material. Então, se a polícia chegar com um mandato judicial, invadir uma casa e a pessoa tiver no computador dela material de pornografia infantil, ele cometeu o crime. A mesma coisa, se a polícia vai lá, tem indício que você difundiu aquele material. Ele pega seu celular e vê que você compartilhou, havendo essa mudança na legislação, você também vai estar cometendo um crime. E aí, a gente vai ter as pessoas muito mais preocupadas em aquilo que elas estão difundindo aí com seus amigos, com seus familiares e assim por diante. A Miriam pega um tema que nós estávamos até começando a discutir aqui no intervalo. Nós tivemos uma quebra de paradigma com a lei Carolina Dicma. que fala da questão também do conteúdo disponibilizado e da propriedade desse conteúdo. No caso da Carolina foram fotos íntimas disponibilizadas. Essa questão legal também evoluiu. Luciano, evoluiu demais. Isso aí o marco civil da internet tratou muito bem a questão do que a gente chama de pornografia de vingança. Então, como que a legislação trata a questão dos seus dados divulgados aí na internet? quando tem alguma coisa que é ofensiva à pessoa, ela tem que pedir judicialmente para que seja tirado do site. Lembrando que a plataforma ou site ele não é responsável, isso aí a lei deixou muito claro, ele não é responsável pelo conteúdo que um terceiro colocou lá dentro. Então, por exemplo, você pega o Facebook, a pessoa vai lá e coloca alguma coisa no Facebook. O Facebook só é obrigado a tirar aquilo através de uma ordem judicial. No entanto, a legislação trouxe uma exceção. Qual que é essa exceção? A pornografia de vingança. O que é essa pornografia de vingança? É quando um terceiro divulga uma foto íntima da pessoa, um material íntimo, não só uma foto, pode ser um vídeo, qualquer coisa que atinja a intimidade mesmo de cunho sexual da pessoa. Então, uma foto da pessoa nua ou um ato sexual, um vídeo da pessoa nua ou um ato sexual. Então, quando um site ou uma plataforma ou um aplicativo tem circulando esse material lá dentro, a pessoa, antes mesmo de entrar no judiciário, ela pode notificar aquele site ou aquele aplicativo para que aquele conteúdo seja definitivamente retirado lá daquele site ou da plataforma. Então, essa é a exceção, não precisa dela ir ao judiciário. Bom, quando que a página ou o aplicativo vai ser punido? Então, vamos lá, se a justiça mandou tirar e ele não tirou, aí sim ele vai ser punido a reparar o dano à pessoa. Antes disso, ele não é punido. no caso da pornografia de vingança vai acontecer da mesma forma. Imagina que apareceu a minha foto no U, aí eu vou lá e peço para o aplicativo tirar a minha foto. Ele não tira, aí eu vou ter que recorrer à justiça, nesse caso ele também vai ser punido a me reparar o dano. Agora, o fato da minha foto estar lá, isso não vai dizer que ele, não quer dizer que ele já tem que reparar o dano que ele está causando a mim. ele só terá que reparar se eu pedir para ele tirar e ele não tirar. Aí sim ele repara o dano. Então, o marco civil da internet deixou isso muito claro, está muito explícito. Então, só para poder sintetizar aqui, qualquer coisa, qualquer conteúdo ao seu respeito que você quer que seja retirado de uma página de um aplicativo, você precisa solicitar judicialmente. Exceção, pornografia de vingança. Pornografia de vingança, esse conteúdo ele pode ser retirado com um simples pedido meu. Então, fiz o pedido, o site, o aplicativo tem que retirar esse conteúdo. Perfeito. E, de fato, a gente observa que tem havido punições recorrentes nesse sentido e punições pesadas. A gente tem que lembrar também isso e que não existe a questão de delegar a ação a terceiros. Então, o sujeito originário aí, olha, eu só partilhei com meu amigo próximo que partilhou com o outro e esse pôs na rede. Então, a estrutura toda da rede aí vai junto na punição. Vai todo mundo ser punido. O fato de você compartilhar com o seu irmão e por conta de você ter compartilhado com o seu irmão ele compartilhou com o amigo que compartilhou num grupo dos colegas da faculdade, não importa, você compartilhou. O fato de você compartilhar alguma coisa que causa dano a alguém já te já te coloca numa posição onde você pode ser punido por ter feito isso. E não tem justificativa, né? Vamos dar um exemplo claro aí da atualidade que foi o caso do Neymar, que disse ter partilhado lá pra mostrar a índole da moça que tava tentando chantasiá-lo e tal. Acabou o processo lá da tentativa de estupro lá e etc., mas corre o processo por ter divulgado as fotos. Porque não deixa de ser um crime contra a honra da moça. Então, a partir do momento que ele divulga fotos íntimas da pessoa ou, no caso, ali a imagem, as imagens da menina, ele acaba cometendo um crime contra a honra dela. Não existe justificativa. Ele poderia até ter usado isso sob segredo de justiça dentro do processo pra provar na justiça. Ó, tá vendo esse vídeo que ele mostra que eu não forcei ela a fazer nada. Agora, uma vez que ele coloca isso na internet pra todo mundo ver, ele está expondo a menina e aí ele tá cometendo um crime contra a honra da menina. Por isso que é crime. Não tem justificativa. Uma das coisas que se fala muito é a respeito de bitcoins que boa parte da população ainda não entende o funcionamento. Vamos falar um pouquinho do que é um bitcoin antes de entrar na questão legal. Bom, o bitcoin ele é uma moeda, só que ela é uma moeda digital. É tão interessante que o bitcoin ele vai fazer aniversário agora 31 de outubro, ele vai completar 11 anos. O bitcoin ele foi criado e aí existe toda uma lenda em relação à criação dele por uma pessoa que algumas pessoas defendem que na verdade era um grupo de programadores que usaram um pseudônimo pra poder criar, mas chamado Satoshi Nakamoto. Então ele escreveu um artigo científico, um paper, onde ele descreve como que seria uma moeda ideal. O que é uma moeda ideal? Uma moeda ideal é que ela siga os princípios do mercado. Então ela tem que ter escassez, ou seja, uma quantidade limitada de dinheiro circulando na economia. Ela tem que seguir o valor dela, ela tem que seguir a oferta e demanda. Então uma moeda ela vai ter mais valor ou menos valor se ela tiver mais oferta, né, não, então assim, se ela tiver mais oferta ela vale menos, se ela tiver mais demanda ela vale mais. E ela deveria ser descentralizada. O que é descentralizada? Ela vai independer de governo. Eu posso negociar uma pessoa com a outra sem ter a regulamentação de nenhum banco central. Então em 31 de outubro de 2008, o Satoshi Nakamoto ele publicou esse paper e aí ninguém sabe quem é essa pessoa, não sabe se de fato é um homem, se é uma mulher, se é um grupo de programadores e existem várias lendas. Mas o que é o Bitcoin? O Bitcoin ele é um nada mais nada menos do que um código de computador que tem um valor financeiro, tem um valor monetário. Por que ele tem valor? Porque as pessoas são interessadas em adquiri-lo, é só por isso que ele tem valor. Para vocês terem uma ideia, a primeira negociação em Bitcoin ela aconteceu em 2009 e foi a compra de uma pizza. a pessoa tinha 10 mil bitcoins 10 mil bitcoins e ela adquiriu uma pizza no valor de 50 dólares. Então foi a primeira negociação. Ou seja, um Bitcoin estava valendo ali na casa de 5 centavos de dólar. E muitas vezes as pessoas ficam inseguras com as criptomoedas etc. Mas se a gente for pensar, vamos pensar no dinheiro impresso. Ele tem lá os seus itens de segurança, a marca d'água, o holograma, o número de série etc. Que é a tua garantia da nota ser verdadeira. A mesma coisa com as criptomoedas. Cada código é único e pode ser checado. Luciano, é muito questão de cultura. Vamos refletir aqui. De tudo aquilo que a gente circula de dinheiro hoje, quanto que a gente pega em espécie. Então vamos pensar, cada um que está aí nos assistindo agora. Do seu salário, quanto que você pega em dinheiro, em papel, é quase nada. Hoje em dia as pessoas pegam menos de 5% daquilo que elas recebem. As contas já estão em débito automático, cai na conta, desconta da conta e assim por diante. Já é tudo digital. Então a gente já trabalha com dinheiro digital. Então a gente já vem alguns anos nessa cultura. Eu uso muito mais o aplicativo para pagar a conta, um cartão de crédito para pagar uma conta, um cartão de débito do que o dinheiro em espécie. No caso da criptomoeda, ela também vai ser, a transação dela vai ser feita através de um aplicativo que a gente chama de blockchain e é ele que garante a segurança dessa criptomoeda e da transação. Então cada códigozinho ali é único e ele é quase inviolável. A gente não tem nenhum caso conhecido de violação dessa blockchain. E é isso que dá toda a segurança. Ao invés de um banco ou um banco central ou um governo ele checar se aquela transação ela foi validada, as próprias mineradoras de bitcoins que são supercomputadores ou um computador muito bom que vai fazer a checagem de cada transação. E o mais interessante é que você faz a negociação do bitcoin uma pessoa com a outra sem passar pelo escribo do estado. Por isso que a gente fala que ela é peer-to-peer ou descentralizada. Ela é passada de uma pessoa para a outra. Aí vocês vão me perguntar mas onde que aceita bitcoins? Então a tendência é cada vez mais comércios aceitarem bitcoins. Daqui a um tempo a gente vai ter isso muito difundido como se aceita cartão de crédito hoje. Porque também é isso. A gente tem muita questão também hoje do crime virtual das ações virtuais mas a gente percebe isso 99,9% dos crimes virtuais eles estão ligados a outras modalidades financeiras e nunca se vê matérias relacionadas a bitcoins. O que a gente vê é o uso do bitcoin para se receber alguma coisa fruto do crime. Então é por exemplo a gente passa ainda estamos muito vivendo isso né empresas que tem seus dados roubados por hacker e aí o hacker ele pede um resgate daqueles dados e sempre em criptomoeda. Por que ele pede em criptomoeda? Porque quando você faz uma transação com bitcoins ou com outra criptomoeda você não consegue identificar quem enviou e quem recebeu. Você só consegue identificar a transação em si. E aí a gente não tem relatos como o Luciano comentou de invasão de carteiras de bitcoins para poder desviar dinheiro para roubar dinheiro mas a gente tem um mundo de notícias de invasões de bancos onde os hackers vão lá conseguem invadir o sistema de um banco e aí conseguem desviar dinheiro daquele banco dinheiro de clientes daquele banco o único jeito de se invadir uma blockchain ou seja essa carteira da criptomoeda é se a pessoa souber a senha da outra ela tem que saber agora criptografar aquela senha não tem como diz criptografar sem dúvida voltando para a questão das fake news aqui a Joana conosco como é que você percebe o período da eleição do próximo ano você acha que as punições já agora a mudança da legislação vai surtir efeito ou nós vamos ter ainda muita gente testando o sistema para se arrepender depois Oi Joana muito obrigado pela sua participação Joana a leitura que eu faço é que a gente ainda não está preparado para poder fazer a fiscalização devida e como a gente veio de uma eleição presidencial onde houve o domínio da fake news e a gente estava até discutindo isso no intervalo que a gente ainda tem políticos que ainda estão divulgando as mesmas fake news que já foram provadas que eram fake news e eles ainda continuam esparramando isso nos seus discursos e tudo mais então eu vejo que para a eleição para prefeitos e vereadores a gente ainda não tem uma estrutura a justiça eleitoral ainda não está totalmente preparada para poder combater a fake news da forma como tem que ser combatida infelizmente infelizmente e aí entra a questão da rede de novo do próprio cidadão na rotina denunciar fazer essa ação diária de ajudar na filtragem e a gente percebe isso cada vez mais ferramentas nas estruturas de redes sociais onde você pode denunciar que aquilo é uma fake news acho que a gente tem que usar isso de uma forma com muito carinho mesmo para que a gente tenha um processo justo porque você tem dois candidatos vamos eleger aquele que é melhor mas de uma forma justa e não utilizando de artifícios maldosos para um prejudicar o outro às vezes ataca a família do outro de forma indevida então a própria população ela tem que denunciar você sabe que aquilo é um fake news denuncia você está num grupo de whatsapp e está sendo difundido uma fake news fala com o administrador do grupo fala isso aqui é mentira o administrador do grupo não sei se isso é claro para todo mundo ele é responsável por tudo que acontece no grupo e ele pode inclusive ser punido caso aconteça algum problema com alguém alguém se sinta ofendido alguém sofra um dano tanto é que o pessoal que é mais ligado nisso hoje em dia eles já colocam praticamente todos como administradores para compartilhar essa responsabilidade mas se um grupo tem um administrador só e ali está circulando fake news que está prejudicando um terceiro aquele administrador ou um grupo de administradores ele é responsável por aquilo ali ele pode ser punido Guilherme eu quero agradecer a participação a presença conosco deixar sempre o espaço à disposição essa ponte junto à comunidade e se alguém ainda tiver dúvidas relacionadas a direito e tecnologias como é que pode sanar isso onde procurar esclarecimentos bom pessoal primeiro eu que agradeço foi uma grande satisfação estar aqui com vocês compartilhar um pouquinho desses temas que eu adoro discutir direito digital é muito instigante tem um monte de coisa para a gente falar então é muito legal mesmo vocês podem entrar lá na minha página no Instagram que é Dr. Guilherme Moretti tudo junto ou lá no meu Facebook que é Guilherme Moretti tá bom e qualquer dúvida que vocês tiverem eu estou à disposição aí nas redes sociais é só me procurar ter o maior prazer em responder as dúvidas de vocês tá muito obrigado bom no próximo bloco nós vamos conferir matéria exclusiva aqui da educadora mostrando um pouquinho dos detalhes das ações ocorridas aí em comemoração ao dia de Aparecida voltamos já saiu por volta de sete e meia da manhã do bairro Joaquim Marinheiro da Praça da Bíblia a procissão de Nossa Senhora Aparecida chegando aqui no Parque Náutico da Cachoeira agora por volta de nove horas e três minutos passando aqui por todos os bairros que avizinham aqui o Parque Náutico que fazem parte também das comunidades de Santa Rita de Cássia onde a procissão foi arrebanhando fiéis de todas essas comunidades até chegar aqui no Parque Náutico nesse momento chegando sob o comando do padre Nelcide Souza que é o parco da paróquia de Santa Rita vai ser celebrada a missa campal como acontece todos os anos e depois da missa também como já é tradição a encenação da pesca da imagem de Nossa Senhora Aparecida como aconteceu no Rio Paraíba há mais de 300 anos como vocês podem ver são milhares de devotos de Nossa Senhora Aparecida que estão acompanhando essa procissão em homenagem à Padroeira do Brasil nesse 12 de outubro de 2019 muito bem depois de ter percorrido quase que uma boa parte desde o Joaquim Marinheiro até aqui o Parque Náutico tudo pronto já nesse momento o altar pronto o sacerdote pronto os ministros também já estão prontos para iniciarmos a partir de agora a missa campal em honra a Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil em nome do Pai do Filho do Espírito Santo Amém irmãos e irmãs eleitos segundo a presença de Deus Pai pela santificação do Espírito para obedecer a Jesus Cristo e participar da benção da aspersão e do seu sangue graça e paz vos sejam concedidas abundantemente bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Deus que nos grita sempre a louvado nas alturas Senhor Deus vem no céu Deus Pai todo poderoso nós nos roubamos em Deus Deus nos nos aboramos nós nos damos graça e nos olhe ao céu cantando a criatura Deus que nos Deus que nos damos nas alturas Eu sim consigo sentar no rádio das alturas E o rádio, o rádio, o rádio, o rádio A nossa sublocução, o rádio, o rádio Só o rádio, o rádio, o rádio Só o rádio, o rádio, o rádio O rádio, o rádio, o rádio O rádio, o rádio, o rádio Escolhida entre todas as mulheres Modelo de santidade e advogada nossa Ela intervém constantemente em favor do vosso povo Unidos à multidão dos anjos e dos santos Proclamamos a vossa bondade nesta manhã Dizendo juntos assim a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do universo O céu e a terra proclamam a vossa glória Hosana nas alturas Bendito que vem em nome do Senhor Hosana nas alturas Na verdade, vós sois santo a Deus do universo e tudo o que criastes Proclamo o vosso louvor Porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso E pela força do Espírito Santo Dais vida e santidade a todas as coisas E não cessais de reunir o vosso povo Para que vos ofereçam em toda parte Do nascer ao pôr do sol Um sacrifício perfeito Santificar e reunir o vosso povo Por isso nós o suplicamos Santificar e pelo Espírito Santo As oferendas que vos apresentamos para serem consagradas Afim que se tornem para nós o corpo e o sangue De Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Que nos mandou celebrar esse mistério Santificar e nossa oferenda, ó Senhor Na noite em que ia ser entregue Jesus, ele tomou o pão Deu graças e o partiu E deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Meu Senhor e meu Deus Eu creio Mas aumentai a minha fé Do mesmo modo ao fim da ceia Jesus, ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós E por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim E meu Senhor e meu Deus Eu creio Mas aumentai a minha fé O sangue da nova e eterna aliança O sangue da nova e eterna aliança Deus do meu dia aqui, eu sou o Espírito do seu coração. Por toda a família vem, não pode a ninguém esta comunidade. E vem, cantante de nós, Maria de Deus, Senhora da Paz. E vem, cantante de nós, a voz de Jesus. E vem, cantante de nós, Maria de Deus, Senhora da Paz. E vem, cantante de nós, a voz de Jesus. Terminada a celebração da missa aqui pelo Padre Nelci, como costumeiramente acontece nestes 14 anos seguidos, vai acontecer agora aqui na represa da Cachoeira. Está tudo preparado, marco montado, os pescadores, para a encenação da hora que aconteceu a pesca da imagem de Nossa Senhora no Rio Paraíba. Por ela ter aparecido no Rio Paraíba, é que ela recebeu o título de Nossa Senhora de Aparecida. Nada. É, uai, até parece que todos os peixes sumiram do rio, uai. Quem sabe é melhor a gente voltar para casa. Uai, senhor, tem que continuar pescando. Eu ainda tenho esperança. Pô, acho que pesquei alguma coisa. Peixe? Não, coisa leve. É só uma imagem sem cabeça. Joga de novo no rio. Não, você vê na minha rede, eu vou guardar. Pegou mais alguma coisa? Olha, parece que peguei. Mas não deve ser nada. É coisa leve. É a cabeça. A cabeça da santa. Num rio tão grande. Primeiro o corpo. Depois a cabeça. Eu vou jogar a rede de novo. Não vai adiantar. Pois você sabe que esse rio não tem peixe. Pois eu tô com o compadre João Alves. Vamos jogar a rede, que custa? Essa imagem da vixe santa. Não pode ter saído das águas por um simples acaso, não. Felipe? Compadre Domingo? Olha! É peixe! É peixe! É peixe! E é muito peixe! É peixe, minha santa! É peixe! Meu Deus do céu! Eu nunca vi tanto peixe. Compadre João Alves. Domingos! Eu pesquei muito peixe. É muito peixe! Ó Virgem Santa, rogai por nós, pecadores. Junto a Deus, Pai, e livrai-nos do mal e das dores. Que todo homem caminhe tocado pela fé. Crendo na graça divina, esteja como este fé. Abençoar em nossas casas, as águas, as matas, o pão nosso. A luz de toda manhã, o amor sobre o ódio. Que iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora. Nossa Senhora, que o bem aconteça, Nossa Senhora. É a nossa querida Padre Deus, a senhora da parecida que neste momento é a nossa rainha. É a mãe de Jesus e a mãe de cada um que está. Olhe para a nossa senhora e peça que não falte o vinho do amor, da alegria no diálogo dentro da tua casa. Que não falte a saúde daqueles que estão doentes. Que não falte o pão para a tua mesa, que não falte a boa educação dos seus filhos, que não falte Deus. Esse momento tão importante de fé, de devoção, já há 14 anos que é realizado. E o ano que vem nós vamos preparar um ano todo especial, que é a 15ª Caminhada da Fé. E este ano muitas pessoas participando e agora com mais duas novas comunidades. Que a partir de hoje o loteamento Jardim Davi Rodrigues e o Morada do Verde. Tem como padroeira essas duas comunidades Nossa Senhora Aparecida. E que no ano que vem estarão integradas também juntamente com as outras comunidades da paróquia. Foi um momento bonito de fé, de participação, de devoção. Vendo as crianças andando, os jovens, os adultos, pessoas idosas, demonstrando a sua fé. A Nossa Senhora é muito bonito. E toda essa encenação, esse povo é maravilhoso. Porque Nossa Senhora, ela atrai tanta gente. E ela sempre puxa para um sentido próximo dela, para levar Jesus na Eucaristia. Onde celebramos a missa aqui e todos comungaram Jesus vivo na sua vida e sair daqui pleno do amor de Jesus. O importante, Padre, eu sei que já não é mais uma festa local, né? Já virou uma festa regional e já avançando até outros estados. Hoje nós tivemos aqui pessoas devotos de várias cidades, vizinhas aqui. Até de Governador Valadares, lá em Minas Gerais. Várias cidades da nossa região, Brodowski, Ribeirão, Franca, Altinópolis, Governador Valadares, até mesmo de Sales de Oliveira e também de Ribeirão Preto. Então, é uma festa que está alcançando, assim, atingindo marcos e a fé e a devoção de outros devotos de cidades da nossa região. Aqueles que não puderam vir, podem receber a bênção agora através da TV Educadora? Eu quero dar a minha bênção e através da intercessão da imagem de Nossa Senhora Aparecida, a você que me acompanhou pela TV Educadora. Que Deus abençoe esse canal, a todos os profissionais e a você que está, nesse momento, assistindo. Que o Deus Todo-Poderoso, por meio de Nossa Senhora Aparecida, te proteja em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Jesus te ama e Nossa Senhora também te quer sempre feliz junto do Filho dEle, que é Jesus, o Senhor e Salvador. Ela não salva, só Jesus. Ela é a ponte que leva ao Salvador. Acredite nisso. Muito obrigado, Padre Anselmo. Parabéns. Isso, eu que agradeço. Deus abençoe. Bem, dessa forma, então, com a bênção de Nossa Senhora Aparecida, através do Padre Nelci, a gente encerra essa cobertura nesse 12 de outubro de 2019, sábado, quando comemoramos aí a 14ª Caminhada Romaria de Nossa Senhora Aparecida. Com a imagem de Júlio Mourão, reportagens de Antônio Claré, para a Rádio TV Educadora. E o programa de hoje fica por aqui, às 18h30, temos Cidade na TV. Ficamos agora na Companhia da TV Brasil e voltamos, como sempre amanhã, logo após Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista. E o programa de hoje fica por aqui, às 18h30, temos Cidade na TV.